Eu vou precisar dessa mercadoria aí pra onde, viu? Pra aí, pô, pra ir na loja. Despache! E aí, meu querido? Qual foi a coroa? Me dê um cigarro aí. 499. Desgraça! Um cigarro? A arteira, 499. Ah, o que, rapaz? A arteira. Pô, a... O que é isso? A arteira? Ah, a carteira, sim. Não quero a carteira, não. Eu quero a unidade. É o retalho. É o retalho. É o retalho. Ah, não. Eu olhei errado aí. 499 é maisena. O que maisena é o cigarro, homem? É a arteira. Eu quero cigarro, rapaz. 50 centavos cada um. Eu quero. Você tem troco pra... 50 reais aí? Calma. 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 É esqueiro? Claro que eu quero esqueiro, né, homem? Ué, esse coroa é todo esquisito. Fala tudo errado, homem. Não tem esqueira aí, não. E aí? Você acende asas, pô. Eu tô na onda da porra de fumar. Eu vou ter que fumar em casa. Você bora, velho? Cadê meu troco, velho? Ih, tô sem troco aí, velho. É isso aí. Você tem bits? Claro que eu tenho bits. Qual é a sua chave bits? É meu número, velho. Você pode anotar aí pra mim seu número? Tem caneta aí? Anota aí no celular, velho. Vem. Você virou aqui. Aí, tá? Você tem vibrador aí também? É? É o quê, pô? Ah, você falou que vibrou que você... Fala. Ah, oi, boy. Manda mensagem pra... Ele sa. Ana pela PI. Ô, sa. Ana, você lembra de mim? Você veio aí, abastecer aí pra Elci Arbo. Esse é o número aí, porra, no pin Quando você fez a chave aí pra mim Veja aí, me responda Eu tô aqui no aguardo Quem te deu esse número aí, sua desgraça É o cara do mercado, né? Eu vou aí agora, seu filha da puta Ah, tá desgraça, tá arrumando o número pra quê, rapaz? Ah, mas pra esse traço assim Pra que esse traço assim, pra que esse traço é pra quê, rapaz? Ah, mas Deixa agora, meu desgraça Por que não é a carteira de cigarro pra mim aí? Essa aí não, a fechada Bora, rapaz Dá pra cá, rapaz, toma rua Ele era bruto, hein? Olha, rapaz, ele é hora Eu vou precisar dessa merda Dessa merda Adore